Oi pessoas, então começando esse vlog aqui, tava gravando pra vocês E a gente tá indo viajar pra Muriqui, entendeu? Olha lá, olha lá, dá oi Pedro Aqui o casal da Sapatão se beijando, deu um duônimos, ó E a gente não vai ter que comprar um salve, mas não vai dar tirinha Dá um salve, e aí gata E é isso, eu vou tentar pegar aqui uns momentos pra vocês E vai ter que arrumar o velho Vitor Pra bancar, a gente vai pro Quirip É, o Hugo vai arrumar um velho rico pra gente Vou tentar filmar pra vocês um pouquinho dessa viagem, tá bom? Não vou prometer, ah, não vou prometer muita coisa Mas é isso, gente, eu vou tentar filmar pra vocês Porque eu também quero curtir bastante Nossa, amor, tô bonito nesse sal Olha, amor, o que que é isso? Tamo chegando, chegando agora em Muriqui Ai, caralho Chegamos aqui, olha Olha essa folhagem de Deus No sol Qual é a nossa casa, amigo? Qual? Chegamos no deserto do Saara Essa ali? Babado? Viado, olha a nossa casa Cruz, cruz Babadeira, eu já amei Vamos, gente, chegamos aqui, olha a casa aqui, a gente, vamos ficar, viado Tem campo só pra gente, tem campo só pra gente Tem piscina Muito babado, muito babado, muito babado Gente, olha a casa Caracolho 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 Nossa, o que que vem a casa, gente Olha, pinta assim, olha lá Tem campo só pra gente Tem ninguém aqui, gente, tá só gente A gente vai pintar aqui, eu só tenho muito bêbado Olha, então, pessoas, a parte de cima Ai, eu vou botar aqui Tem ninguém aqui Da casa Ali é o quarto Não prefiro nem mostrar muito pra vocês Porque já tá uma bagunça A gente nem vai brotar ali direito Eu vou mostrar pra vocês aqui agora Poxa, essa aqui é a área de lazer Tem a piscina, acho que ó, aqui no lado Também no bote por cima Pedrinho é o nosso cozinheiro, tá, gente? Ele vai cozinhar pra gente Olha lá, ali ó Tipo que um open bar Gente, essa piscina é um pouquinho fundo, hein? Dá pra perceber, amigo, que ela é um pouquinho fundo Tem essa mona aqui, ó Vamos colocar o nome pra essa menina aqui, ó Pra ela Ah, tem essa parte aqui também pra gente almoçar E jantar, né? Gente, olha que legal Esse, acho que é barman Maneiro, né? Tem umas garrafas assim Bem diferentes É Olha lá, o John não tem na piscina Olha pra gente fazer umas fotos bem legais Olha que legal Vou mostrar pra vocês Aqui, gente É só uma casa, né? Não é muito assim, não Aqui tem esses bichinhos bem na entrada Entendeu? Ai, tem um bingo O bingo Eu já tive um cachorro desse Um pastel da mãe Desse aqui Gente, tem um negócio aqui muito legal Vem aqui ver Vocês não viram Ai, tem uns anões da balanca de neve Que tudo, olha Tem um negócio aí pra tirar foto de cavalo Hum, vou tirar umas foto bem babada aqui Eu tinha um cachorro da mãe desse E aquele bagulho lá da mãe, né? É um negócio que eu acho que bem fica aceso Tirar? Eu não Acho que fica Viva aqui momentos de alegria e amor Aqui é um campo de futebol Gente, close, close, close Muito bom Fecha a mão Fecha a mão Mas tô falando na cara, o que é isso? É Calma aí, porra, a gente vai cá Gente, fecha a mão também Pra você falar que não era pra fechar a cara Quando eu jogar pra gente, fecha Eu sei É, é Agora sai Mais rápido, mais rápido Só pode Só pode Então, pessoas, chegamos aqui já Vamos de piscina Agora a gente vai almoçar, ó Macarrão, Amor do Branco Todo mundo, ó Tô montando a nossa mesa Vamos pra você Meu copo da Crônia Uma coisa bem basiquinha Tá chegando lá o povo Calma que eles estão na cozinha Vamos comer o paparão Então, pessoas, ó Todo mundo na larica lá Estela Pedro, nosso cozinheiro, né? Jejotadinha da cozinha Aí vamos fazer o cachorro quente Estou dando a nossa pra amanhã Entendeu? E é isso, gente Assim, a gente leva a vida Tem outras praianas Cala essa a boca, David Olha aí, jeitinho, vamos Então, decidimos dar uma voltinha Lá uma bebidinha também, né? Cargata Viemos aqui na praia, né, gente? E é isso, ó Todas aqui Ai, meu Deus Quase que eu caio aqui, caralho Todas aqui, ó A gente, Hugo, ó A praia é lá, ó Lá Lá embaixo, tá vendo? Lá É isso, a praia é lá Tá escura, não vai dar pra ver merda nenhuma Mas É o jeito É isso É isso, ó É isso, ó Só as cozinheiras Eu sou o que mais cozinham daqui Vou fazer o estrogonofe pra eles Ai, meu Deus Fazer o arroz Não, mentira Tudo mentira Eu vou cozinhar Mentira Eu vou cozinhar aqui Pura mentira Você vai passar nenhum café direito Café horroroso Mentira Eu que fiz cachorro quente de ontem Mentira Quem fez foi eu Eu e Pedro Tu fez o que? Eu Eu Deus tá suado Ó o que tá suado Outro no pancador falou aqui Mas é o mix, seu viadinho Os amigos ali, ó O povo, ó Olha a Estela Estela Gente, aqui eles estão brigando por tudo Eles brigaram por distanciamento das cadeiras Teve uma discussão aqui deles Ficava disso Ficava disso aqui, ó Pra arrumar uma mesa simples Entendeu? Só pra gente poder comer Distanciamento Eu queria entender isso Mas É isso, né, gente Mulique O nosso último dia aqui Todo mundo já fazendo uns preparativos Pra gente comer A comida já tá aqui na mesa Vamos almoçar agora Acho que são uma e pouca E depois de almoçar A gente Olha o campo, gente Que lindo Ó Depois de almoçar A gente vai Estão pensando O que a gente vai fazer Se a gente vai na praia Ou na cachoeira A gente tá vendo ainda Mas, ó É isso Eu estou em Indignado Porque eu estou bêbado E tá todo mundo Agarrando com seus namorados E meu namorado Tá dormindo no bão Mostra lá ele Eu vou mostrar Olha lá Um casal aqui Casal de pó O outro casal de sapatão Tá no campo Que não dá pra ver Mas eu não vou focar, né E eu tô bêbado Deixaram bêbado E meu namorado Que meu namorado Dormindo no banco de prazo Porque ele tá bêbado Não tá bêbado Não sei Mas ele me ama Vou jogar a câmera aqui Amor, vai ficar comigo Tá todo mundo com os teus casais aí E eu tô sozinha Vem, bro Bora, meu preto Entendeu? E eu tô nessa casa aqui sozinha E o casal de sapatão Ó, Manu Ó, ó Olha lá Ó, ó Tá xingando Você não xinga Eu xingo, xinga Eu, hein Olha lá, Alessandra Tu olha lá Tá xingando aqui, ó Olha lá, ó Olha lá Ela xingando aqui, ó Ai, gente, ó Ela tá lá no campo te esperando Ela quer namorar Ai, ó O que só restou pra mim Foi essa papagaio O papagaio O marara azul, né O marara azul Eu acho que é o marara azul Oi, gata Ela quer falar comigo, ó Diz ela que ele é mais brilhoso do que eu Mas eu não confio nela Gente, aqui tem uns negócios Que eu vou mostrar pra vocês também Tem um sapo e a família dele Vocês vieram tirar férias Você veio tirar férias, gata Ela veio com grós, ó Ela veio com grós, viado Arrasa, ela arrasou Ai veio a Isso aqui é a mulher do sapo, né Isso aqui é o filho do sapo Isso aqui deve ser o encostado do sapo Isso aqui é um camelo Eu acho que é um camelo O Cristo também tá presente Nas nossas férias Ele tá presente, ó E aí, gato Me conta Eu vou subir na tua cabeça um dia É sério, eu vou gravar isso, né Eu vou postar no meu canal no YouTube A branca de neve Presente Toda casa de praia Tem que ter uma branca de neve Tem que ter uma branca de neve e os anões, ó Tem que ter porque Não na casa de praia Não tem como Não tem como mesmo Entendeu? Ai gente, mas é uma décima Ai, eu vou encerrar esse vlog aqui É isso Deixa o like Curte bastante Compartilha com os amigos Caralho Que eu não greve isso aqui à toa Eu amo vocês Um beijo Pessoas do meu canal Encerrando esse vlog aqui, ó Foi tudo Gente Um beijo pra câmera Tchau, tchau Até, até